Calma, calma, eu não comecei a gravar ainda, porra Achei que ia fazer um 3, 2, 1 Então vai, não, beleza Vai, faz um 3, 2, 1 Ué, rapaziada E aí, galera Aqui quem fala é o Nitro Eu acho que já deu pra sacar O que que tá acontecendo aqui, galera Foi uma zona esse começo Mas o que vale é dar risada Porque hoje eu estou aqui com o meu grande amigo Nitro Iremos fazer um gameplay aqui Pra quem não sabe, Nitro tem um canalzinho Eu tô buscando o GM, ele já tá no top 500 O moleque é outro nível já Então eu vou deixar o canal na descrição Nos comentários fixados Se inscreve no canal dele, acompanha a Sanctis dele Que o moleque joga muito, ele é pro player, faz live Enfim, e aí Nitro E aí cara, também Galera do meu canal é que não conhece o Pox O link dele tá na descrição Um ótimo produtor de conteúdo de Overwatch Tá aí rumo ao GM É meu amigão aí Já conheci ele pessoalmente Uma pessoa sem palavras O cara é demais Então vai pro canal dele lá Chegar o canal dele Que o cara é fera É nóis, ó O Nitro tá aqui na Smurf dele Rádios, tá? Tô mostrando o seu Smurf aqui Pra galera saber o nick Pra acompanhar no Killfeed Você tá falando aqui Eu tô colocando na minha tela aqui Rádios O SR As horas de quanto que tem Isso aí Bora lá então? Pode clicar? Bora Seja o que Deus quiser Rápido eu vou colocar só uns efeitos Pra galera ver o que rola nos bastidores Moleque O Birol Mano, o DDX e o Cap Lá, meu Deus Tá bom, tá bom Pra nós tá bom Eu vou esperar, velho Eu vou pegar a minha aninha mesmo Pra nós tá bom Pra nós deu bom Colete com o TM Colete com o ABGO Vou entrar aqui no bagulho Pichuque Olha o grande Pichuque Salve Pichuque Pra quem não sabe Eu mutei o Nitro Porque a gente tá no Discord E aí senhores, beleza? Nossa, tem que te mutear no jogo Eu já mutei Ah, você é o teu amigo Se esses botões quiser entrar na vossa? Eu seria mais feliz de ajudar Vamos lá, pocão Vamos lá, pocão Você tá jogando do que mais? Macri e Ana, né? Gobeira 5, 4... É um desastre para... Entender. É isso, senhor. Como o Mc falava é o Golden. Vamos ganhar, galera. Estou me sentindo jovem de novo. Bom dia, Cobra! McWave é minha vida. Eu vi você, vamos viver. Tem um Roadhog chegando agora da base. Roadhog sem hook. Mata a mana, é só meter a pressão aí, fica só na cura aqui na backline velho, porque a galera decide o bagulho, então, tem um Roadhog aqui na esquerda, vem pressionar aqui, vem Gobiro, 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 vem cá, maluco aqui na esquerda, caiu, incrível, acho que o cara caiu velho, Vem, vou te manter aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Minha ordem é ruim, eu estou muito longe do corpo do Roadhog. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Eita, nós, peguei um aqui sem querer, velho. Vem aqui na frente. Vem aqui. E aí, granada! Não tem problema, Tommy. Boa, Eroji. Boa, Eroji. Ele tem mais do que isso para me manter fora da luta. Ele não precisa gastar. Gasta. Uh, mata a Pharah, mata a Pharah. Morreu, morreu, morreu. Obrigado, obrigado. Esse Junk Rato nervoso aí. Junk Rato voador. Nossa, que engolido. Tem res? Que isso cara, eu tomei... Eu vi essa porra. Tudo junto. Sei lá. O cara vem atrás de mim. Eu volto, guys. Luta, luta e luta, luta e luta, luta e luta. Dá para lutar e lutar. Tô chegando aí, Fox. Tira a cara, não morre. Caraca, não vi essa Pharah aqui. Ah, a Pharah morreu. Vou botar o Marquinhos. Melhor coisa que eu faço. Tô andando pra lá e pra cá, igual um esquitão e morrendo. Eu vou te manter aqui. O cara vai atingir a cara. Eu não acho uma boa solta ele não. Outro eu, outro Junk. Tá, eu vou voltar você também. O outro, você está se torcendo! Vem lá! Vamos dormir no ponto! Para tá mal na esquerda, CG Hill! Não morre! Não é a Hayley! Trifo, eu vou voltar! NÃO! 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 Meu deus, eu não vi, velho. Caraca. Não, eu fiquei tão focado em curar que eu não vi a ult da D.V. Você acredita nisso, mano? Que loucura. Nossa, moleque. Se tivesse sido de propósito, eu ia ser a lenda do Overwatch. Jogou muito, Epichuk. Fica aqui comigo. Cola aqui. Fica escondido aí pra trás da escada, tá ligado? Se alguém precisar de rir no ponto, vai. Ok, ok, ok. A D.V aqui não é direita. A D.V aqui não é direita. Gordo, gordo, mal, gordo, mal do meu lado. Pop, 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 pop. A D.V aqui não é direita. A D.V aqui não é direita. A D.V aqui. A D.V aqui não é direita. 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 Creio. A E.V aqui não é direita. O A D.V aqui eu vou para lá, mano. No ground 2, captura o objetivo. O objetivo, por favor. Eu estou procurando o objetivo. Eu estou procurando o objetivo. Todos seguem-me. Já vem, já cola do meu lado, minha querida. Boa. Sai daí, Zarya. Sai daí, Zarya. Meu ultimo está encarajando. Eu tenho sua batalha. Meu ultimo está quase pronto. Eu tenho sua batalha. Eu tenho sua batalha. Eu tenho sua batalha. Nanoblade. Quando começar a batalha, você ouvir o primeiro grito, Pops. Tem gente meio. A hora que você ouvir o primeiro grito, você já pode estar. Boa. Boa. Boa, Zarya. Morre em cima. Morre em cima. Morre em cima. Meu servidores nunca morreram. I don't fire. E a gente está vindo aqui em cima. Continuarem morrendo no espaçamento que vocês estão morrendo. Eu vou reviver sempre. Não entendi nada. Isso não fez sentido nem para mim. A Zarya quer... A Zarya está de frente. Ela podia ficar ali embaixo, tá ligado? Ali é onde eu vou atirar. Puta merda. Pera aí. Nossa, trollei o jogo. D.Va meio. Que isso, velho. Você não viu o que eu fiz agora, velho. A galera vai se desinscrever dos nossos dois canais pela play que eu fiz agora. Batei D.Va. Vai ter D.Va no ponto daqui a pouco, hein. Tá aqui, ó. Aparece. Dormindo, 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 dormindo atrás. Dormindo atrás. Vou bangar ela aqui. Vou bangar ela aqui. Vou bangar ela aqui. Vou bangar ela aqui. Morri ponto. Tô mal. Morremos tudo ponto, né? Não, Winston. Winston te perseguiu. Toma morre, Genji. Os caras tinham muita ult. Sim, sim. Gastaram muito lá, velho. Mas eu acho que o Lúcio deles não tô. Quanto você tem de ult? Vou aparecer aqui, cuidado. Tenta acertar uns D.P.A e tira a cara já. Voltei já. Tinha que ia dar. Nossa, fiquei... Tô voltando, Pox. Tô indo pelo meio, velho. Morar aqui. Menga, ative! Muita a minha Robin. Vamos lá. Tchau. Não, vamos lá. Vamos lá. Tchau, meu Deus. Tchau. 1, 2 O jogo do jogo. Não, foi bem, tipo, o time ajudou, né cara, até o Junkrat fez muito, expomou bombas no lugar certo, matou pra caramba, cara. Principalmente no começo, no primeiro mar. Ele joga muito esse moleque aí, jogava comigo na sessão. Mandou bem pra caramba, cara. Grande ticão. Considerações finais, é isso que vocês viram aí, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like e vai lá ver o canal do Pox, tamo junto, rapaziada. Obrigado que curtiu. Nossa, que um potinho. E é nóis, siga nas redes sociais. Isso aí. Galera, hein. Galera, então, é isso aí, muito obrigado por vocês assistirem, passa no canal do Nitro igual vocês ouviram. Vocês estão ouvindo o Nitro falando, então, né, já vai acostumando com a voz dele, porque vocês vão assistir muito ele, tá. Entra no canal dele, deixa um like nesse vídeo que vai estar no canal dele também, se quiser ver a câmera dele como foi. Vai lá que uma hora vai sair, né Nitro, a gente não sabe quando, mas uma hora vai sair, né. Vai sair, vai sair. Vamos play gravado aí, mas, velho, sempre lá o link na descrição, fora no canal dele, muito obrigado, valeu e falou.